Vamos construir uma tabela hash com lista encadeada? Então chega mais, deixa seu like nessa aula, que é isso que nós vamos fazer hoje. Como construir uma tabela hash utilizando lista encadeada? Na aula anterior nós vimos como elaborar uma tabela hash utilizando apenas um vetor. Dessa forma, quando ocorre uma colisão, a gente então insere o novo elemento na próxima posição vazia. Quando a gente utiliza uma lista encadeada, nós vamos inserir o elemento em uma lista. Então, independente de ocorrer uma colisão ou não, a inserção sempre vai ocorrer no mesmo índice da nossa tabela. O código que eu tenho aqui foi desenvolvido na aula anterior, então perceba que nós já temos aqui um código que inclusive foi testado. A nossa tabela hash com vetor linear. Então se você não viu como nós elaboramos esse código, eu vou deixar o link para a aula anterior nos cards aqui acima. Então clica aí e assista como nós elaboramos esse código, porque eu vou partir desse código para fazer as nossas alterações, ok? Como nós queremos aqui uma tabela hash com lista encadeada, então a gente precisa desenvolver toda a estrutura, funções e procedimentos que serão necessários para manusear a nossa lista. Então eu vou começar aqui criando o nosso nó, typedef, struct, nó, como nós já estamos habituados a fazer. Vou chamar essa estrutura de nó e aqui dentro eu vou continuar utilizando apenas números inteiros. Então nós teremos um campo, eu vou chamar de chave e na sequência, struct, nó, próximo. Nós teremos então um ponteiro para o nó seguinte. Lembra, nós vamos criar aqui uma lista encadeada. Eu também vou criar, para facilitar aqui o manuseio da nossa lista, eu também vou criar a estrutura lista. Então, typedef, struct, eu vou chamar essa estrutura de lista. Aqui dentro agora nós teremos apenas dois elementos. O primeiro vai ser um ponteiro para um nó que eu vou chamar de início. Por que um ponteiro? Porque no início, quando a nossa lista estiver vazia, esse rapazinho aqui vai receber nulo, que significa que a nossa lista está vazia. Eu também vou colocar aqui um tan, um inteiro, que vai ser o tamanho da nossa lista. Perfeito, nós já temos aqui a nossa estrutura lista, que possui um tamanho e um ponteiro para um nó. Nós temos a nossa estrutura nó, que vai possuir a nossa chave e um ponteiro para um próximo nó. Se você está acompanhando o nosso curso de programação C aqui no canal Programa em Seu Futuro, provavelmente você já está habituado, já está acostumado com essas estruturas aqui. Agora nós precisamos criar funções e procedimentos para manusear a nossa lista, certo? Então, a primeira que eu vou fazer aqui, lembra do conceito de TAD? O primeiro procedimento que eu vou fazer é, dado uma lista, eu quero inicializar essa lista. O que é inicializar essa lista? É dizer que o ponteiro início é nulo, vazio, e dizer que o tamanho é zero. Então, void, porque é um procedimento, eu vou chamar o procedimento de inicializar lista, e nesse caso eu vou colocar lista para diferenciar desse procedimento aqui, que inclusive a gente vai alterar ele. Eu vou receber aqui um elemento do tipo lista, que nesse caso vai ser um ponteiro para uma lista. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Olha só, eu vou pegar L seta início, e vou dizer que é nulo, e eu vou pegar L seta tan, e eu vou dizer que é zero. Olha só, nós não teremos um vetor de lista encadeada, cada posição do vetor vai ter uma lista. Então, eu vou utilizar esse procedimento aqui, para cada lista que eu receber, eu vou dizer que o início é nulo, e o tamanho é zero. Nós também vamos precisar inserir na lista, certo? Então, vamos fazer aqui mais um procedimento, void, inserir na lista. Se eu quero inserir em uma lista, eu preciso receber aqui um elemento do tipo lista, que será um ponteiro, e eu preciso receber também um elemento que eu quero inserir, neste caso, um valor. Aqui dentro, perceba, nós não teremos nenhuma alteração referente ao código que nós vimos lá no módulo de lista encadeada. Nós precisamos criar um nó, dizer que o conteúdo desse nó é este valor aqui, que nós estamos inserindo, e inserir esse nó na nossa lista. Para ficar mais eficiente, eu não vou inserir nem no final e nem no meio. Eu vou inserir no início da nossa lista, ok? Eu vou criar aqui, então, um nó, nó asterisco, novo. Vamos fazer aqui a alocação dinâmica de memória. Pronto, estou alocando aqui memória para um nó. Vou verificar se essa alocação de memória ocorreu com sucesso. If, novo. Caso contrário, vamos imprimir aqui uma mensagem para o usuário. else, printf, vou saltar aqui duas linhas, vou colocar uma tabulação, e eu vou imprimir aqui, erro ao alocar memória. E aí, pronto, nós não faremos mais nada. Agora, vamos aqui para o nosso if. Se esse if for verdadeiro, significa que a alocação de memória ocorreu com sucesso. Então, olha só, novo seta chave, quem é a nossa chave? É o valor que a gente está querendo inserir. E agora, quem é o nosso próximo? Novo seta próximo. Eu quero inserir no início, certo? Então, o nosso novo seta próximo vai apontar para l seta início. Ele vai apontar para o primeiro nó da nossa lista. Agora, olha só, se esse novo nó está apontando para o início da nossa lista, eu preciso dizer, então, que o novo início da nossa lista é esse novo nó aqui. Então, l seta início recebe o nosso novo nó. Pronto, acabamos de fazer uma inserção de um novo elemento no início da nossa lista. Nós também vamos precisar procurar um valor, certo? Quando a gente for procurar um valor na tabela, nós vamos calcular com a nossa função de espalhamento o índice da tabela, onde aquele valor deve estar, e naquela posição da tabela a gente vai ter uma lista encadeada. Então, eu vou precisar também procurar um elemento numa lista encadeada. Então, vamos fazer aqui mais um procedimento para buscar um elemento na nossa lista. Neste caso, eu quero retornar o elemento que eu encontrei. A nossa lista, ou a nossa tabela, é de números inteiros. Então, o nosso retorno aqui vai ser do tipo inteiro. Eu vou chamar o procedimento de buscar na lista. E aí, novamente, nós precisamos receber aqui uma lista, l, e precisamos receber qual é a chave que a gente está procurando. Int chave. Pronto. Agora que eu tenho um ponteiro para a nossa lista, e tenho qual é a chave que a gente está procurando, nós vamos, então, percorrer a nossa lista procurando esse valor aqui. Lembra que nós não podemos utilizar esse ponteiro para percorrer a nossa lista? Vamos, então, criar aqui um nó auxiliar. Esse auxiliar vai receber o início da nossa lista. Pronto. Agora, olha só, vamos aqui fazer uma repetição. Enquanto o nosso alce for diferente de nulo, e alce seta chave for diferente de chave, perceba que nós temos aqui dois elementos com o mesmo nome, porém, são elementos diferentes. E aí, para evitar confusão, eu vou, inclusive, trocar esse nome aqui para valor. Pronto. Então, todo o nó da nossa lista possui um campo chave, que é o elemento que nós temos lá dentro. Enquanto o alce for diferente de nulo, e a chave for diferente do valor que eu estou procurando, a gente vai caminhar na nossa lista. A alce vai receber alce seta próximo. Se o elemento não existir, em algum momento o alce vai ser nulo. E aí, a nossa repetição vai terminar. Quando encontrar o elemento, então, o nosso alce não é nulo, e a gente tem exatamente o nó que possui esse valor. Então, olha só, eu preciso descobrir aqui o que foi que quebrou a minha repetição. O alce é nulo, ou a chave do nó alce é o valor que eu estou procurando? Vamos descobrir isso aqui. If alce, ou seja, se alce é diferente de nulo, o que foi que quebrou a nossa repetição? Foi esse teste aqui. A chave é diferente do valor? Deu falso, e aí quebrou a nossa repetição. Neste caso, nós vamos, então, retornar essa chave. Returne, alce, seta, chave. Pronto, nós encontramos o elemento e estamos, então, retornando esse elemento. Contudo, olha só, pode ser que o nosso if aqui seja falso, concorda? Quando a gente chegar no final da nossa lista, o alce vai ser falso. If alce vai dar falso. Neste caso aqui, então, a gente vai retornar menos 1. Eu estou garantindo que menos 1 não faz parte do meu conjunto de elementos. Então, o menos 1 indica que o elemento não foi encontrado. Na verdade, eu acho que eu já estava utilizando aqui o 0. Ok, perfeito, o 0. Então, novamente, eu vou utilizar aqui o 0. Se retornar 0, significa que não foi encontrado o elemento procurado. Ok? Na nossa lista encadeada, o que é que está faltando? Nós já temos aqui o inicializa lista, o insere na lista, o busca na lista. Vamos agora imprimir a nossa lista. Void imprimir lista. E aí, neste caso, novamente, nós vamos receber aqui um ponteiro para a nossa lista. Precisamos apenas deste ponteiro. Vamos criar aqui o nosso nó auxiliar, que vai receber o início da nossa lista. E agora, novamente, nós teremos aqui uma repetição. Enquanto alce, ou seja, enquanto alce foi diferente de nulo, eu vou colocar aqui um printf, aspas duplas. Vou imprimir um número e vou colocar aqui um espaço de onde virá esse número do nosso nó alce seta chave. Pronto. Na sequência, a gente precisa ir para o próximo, concorda? Então, alce vai receber alce seta próximo. Antes da repetição, vamos colocar aqui um printf para imprimir o tamanho da nossa lista. Eu vou colocar aqui um printf, aspas duplas, vou colocar um espaço. E aí, eu vou colocar aqui tan dois pontos por cento de. Vou colocar dois pontos e um espaço. E eu não vou saltar uma linha, por quê? Depois deste espaço, eu quero, então, que imprima aqui os elementos, a nossa lista. E aí, de onde virá esse tamanho aqui? Da nossa lista L seta tan. Pronto. Então, agora eu estou imprimindo o tamanho da nossa lista. E aqui na frente, eu vou imprimir, então, todos os elementos da nossa lista. Ok. A parte da lista encadeada, nós finalizamos aqui. Nós inserimos, nós buscamos e nós imprimimos. Vamos agora alterar o código que nós elaboramos na aula anterior para construir a nossa tabela. Olha só. O inicializar tabela. Eu estou recebendo aqui um vetor, só que, nesse caso, eu não vou ter um vetor de inteiros. Eu vou ter aqui um vetor de lista. Cada posição do meu vetor vai ter uma lista. Eu vou fazer essa repetição aqui, só que agora, olha só. Lembra da função, do procedimento que nós fizemos aqui, inicializar lista? Que recebe uma lista e diz que o início é nulo e o tamanho é zero? É esse procedimento que a gente vai utilizar aqui dentro agora, olha só. Eu vou chamar aqui o meu procedimento inicializar lista. Eu preciso passar o endereço da minha lista. Então, perceba, a gente envia para lá o endereço da nossa lista. Qual o endereço da nossa lista? E comercial, T, na posição I. Cada posição do nosso vetor não tem uma lista? Então, eu vou pegar o endereço de cada posição do nosso vetor. Perceba como a gente vai encadeando as ideias. O inicializar tabela vai utilizar o inicializar lista. Com essa alteração, finalizamos aqui esse procedimento. A nossa função hash, perceba, não vai sofrer nenhuma alteração. A gente recebe uma chave e calcula aqui o resto da divisão dessa chave pelo tamanho da nossa tabela. Perceba que a nossa constante TAM permanece exatamente com o mesmo tamanho. Novamente, eu vou fazer a inserção de 15 elementos, ok? E aí, eu escolhi o primo 31 como tamanho da nossa tabela. Vamos agora para o inserir. Olha só, o inserir nós vamos ter que alterar. A primeira alteração que eu vou fazer aqui é no tipo do nosso vetor. O nosso vetor não é mais de inteiros. O nosso vetor agora é de lista. Então, eu recebo um vetor de lista, recebo aqui o valor que eu quero inserir. A primeira coisa que a gente faz é descobrir qual é o índice onde a gente vai fazer essa inserção. Então, a gente chama função hash passando esse valor. A função hash vai devolver em qual índice nós vamos inserir. Contudo, agora, olha só, todo esse trecho aqui vai sumir. A gente não vai ter mais isso aqui. Por quê? No caso do vetor, a gente estava tratando aqui colisões. Se essa posição já possui um elemento, a gente vai então para a posição seguinte. Só que agora nós temos uma lista encadeada. Então, eu vou chamar aqui o inserir na lista. E olha só, o nosso procedimento inserir na lista recebe o endereço da lista e o valor a ser inserido. Qual a lista que eu quero inserir? O endereço do nosso vetor na posição id. E qual o valor que eu quero inserir? A nossa variável valor. Então, fique muito atento a este detalhe. Olha só, o nosso vetor é do tipo lista. Cada posição do nosso vetor tem uma lista. Então, opa, não é asterisco, é e comercial. Então, eu vou pegar o endereço dessa posição aqui do meu vetor. O que eu tenho nessa posição? Uma lista. E eu vou inserir esse elemento na nossa lista. Perceba como ficou extremamente simples. O nosso inserir na tabela agora tem apenas duas linhas. Vamos alterar aqui a busca. Novamente, eu vou começar pelo tipo. Nós temos agora um vetor de lista. Vamos novamente calcular qual é o índice onde nós vamos fazer essa busca. Eu vou deixar esse printf aqui porque ele está imprimindo o índice gerado para fazer a busca. E agora, olha só, novamente, eu vou retirar todo esse trecho aqui porque a nossa colisão agora não vai para a posição seguinte. A gente tem uma lista. Então, lembra que nós fizemos aqui a função para buscar? Nós temos aqui o buscar na lista que recebe o endereço de uma lista e o valor que eu quero buscar e retorna zero ou o elemento que ele encontrou. Nós apenas vamos chamar a nossa função buscar na lista. Então, vamos voltar aqui para o buscar. E agora, vamos então alterar o nosso return. Olha só, nós temos aqui o índice onde a gente quer procurar. Então, vamos chamar aqui a função buscar na lista, onde eu quero buscar e comercial a nossa tabela na posição ID. Só que a nossa função buscar recebe também o elemento. Qual elemento a gente quer buscar? Nesse caso, é a nossa chave. Então, vírgula chave. Eu estou calculando para essa chave. Eu estou utilizando a função hash ou a função de espalhamento para descobrir em qual posição, qual índice da tabela, esse elemento deve estar se ele estiver na nossa tabela. Feito isso, eu vou passar então a lista dessa posição e a chave que eu estou procurando. Se existir, vai retornar aqui o nosso elemento. Se não, vai retornar zero. E novamente, aqui a gente vai apenas retornar esse elemento para quem chamou. Vamos agora alterar o nosso imprimir. Perceba, nós temos aqui uma tabela com tamanho tan. O que nós queremos fazer aqui agora é imprimir todas as listas dessa posição, certo? Então, nós nem precisamos aqui desse par de chaves. O que nós vamos fazer aqui agora é o seguinte, olha só. Nós vamos chamar aqui o nosso procedimento imprimir lista. O nosso procedimento imprimir lista recebe qual a lista eu quero imprimir. Neste caso, nós vamos mandar aqui a nossa lista T na posição I. Porém, tem um detalhe aqui que eu já estava esquecendo. Olha só, qual é o tipo da nossa lista? Não é mais inteiro. É de lista. Pronto. Então, nós estamos passando aqui para o procedimento imprimir lista, a lista que nós temos nesse endereço. Vamos apenas verificar se eu recebo uma lista ou o endereço de uma lista. Vamos verificar esse procedimento aqui. Ok, eu recebo o endereço da lista. Então, vamos enviar aqui o endereço da nossa lista. Além de imprimir a lista, seria interessante imprimir qual é o índice da nossa tabela, certo? Então, vamos colocar as chaves que eu havia retirado. Pronto. E antes de chamar o procedimento imprimir, eu vou colocar aqui um printf e aí eu vou colocar aqui o índice, vou colocar um sinal de igual e um espaço. Pronto. Que índice é esse? É a nossa variável I. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou imprimir o valor da nossa variável I, que é o índice da nossa tabela. Eu quero ele com dois dígitos. Vou imprimir um espaço, um sinal de igual, outro espaço. E eu não vou saltar linha. Por quê? Agora eu quero que a minha lista seja impressa aqui na frente. E aqui no imprimir lista, eu estou imprimindo, então, o tamanho da nossa lista, outro espaço e, na sequência, os elementos. Ao final, perceba que eu não saltei nenhuma linha, certo? Então, vamos voltar aqui. Quando terminar a impressão dessa lista, eu quero, então, que seja saltada uma linha. Agora eu vou colocar aqui um printf, as com as duplas e vou saltar uma linha. Pronto. Apenas isso. Chegamos agora no nosso main. Olha só. Aqui no main, o que a gente vai ter que alterar? A nossa tabela. A nossa tabela não é mais do tipo inteiro. A nossa tabela é do tipo lista. Então, a nossa tabela aqui é do tipo lista. Inicializar tabela. Está recebendo a tabela e inicializando todas as posições. Todo o restante permanece exatamente igual. Vamos testar? Se tiver algum detalhe que precisa de alterar aqui, que eu estou esquecendo, a gente vai receber aqui uma mensagem de erro. Eu vou vir aqui em envio, logs. Temos aqui, então, a nossa abinha de logs. Pronto. Se tiver alguma mensagem de erro, vai aparecer aqui. Eu vou compilar e executar o meu programa. Pronto. Não apareceu nenhuma mensagem de erro ainda. Vamos testar? Olha só. Eu vou tentar imprimir. Perfeito. Olha só. Temos a nossa tabela de 0 a 30. O tamanho. Perceba que todas as listas foram inicializadas com tamanho 0. Vamos, então, fazer a inserção aqui de 15 elementos. Eu vou inserir primeiro 1. Então, opção 1. Eu vou inserir o 55. Pronto. Se eu imprimir, perfeito. Temos aqui o elemento 55. Mas, perceba que nós esquecemos. Eu esqueci de incrementar o tamanho da nossa lista. Então, vamos voltar aqui. Eu vou fechar aqui. Não precisa mais dele. Vamos voltar aqui agora no inserir na lista. Inserir na lista. Então, cria um novo nó. Adiciona o valor. Perceba. Faz toda a inserção e eu não fiz o incremento. Então, L, seta, tan, mais, mais. Pronto. São detalhes que a gente acaba deixando passar. Eu vou compilar e executar novamente. Vou maximizar aqui a tela. Eu vou inserir novamente o 55. Vou imprimir. Perfeito. Temos agora no índice 24 da nossa tabela, temos um elemento, o 55. Agora, então, eu vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho e eu vou inserir mais 14 elementos. Pronto. Temos aqui, então, 15 elementos. Se eu fizer a impressão agora, opção 3, olha só que interessante. Temos aqui a nossa tabela com os índices de 0 a 30. Perceba. Na posição 0 ou no índice 0, temos apenas um elemento, um elemento no índice 1. Temos várias posições zeradas e, olha só, no índice 10, a nossa lista tem tamanho 2. No índice 16, a nossa lista também tem tamanho 2. Perceba. As colisões agora, elas são inseridas na lista encadeada. Então, a gente não precisa se preocupar com o índice seguinte. Consequentemente, o que aconteceu? Nós temos mais índices ou mais listas, mais posições vazias. Porque, olha só, nós temos aqui dois elementos. Esse elemento, ele ocuparia o índice seguinte. Aqui, novamente, olha, temos dois elementos. Esse elemento ocuparia o índice seguinte. Este elemento ocuparia o índice seguinte. E aqui também, perceba. Inclusive, eu inseri novamente o 55 duas vezes. Vamos fazer alguma busca agora? Por exemplo, opção 2, buscar. Eu quero buscar o 12. Perceba que o 12 está no índice 12 e só tem um elemento. Então, 12, índice gerado 12, valor encontrado 12. Então, perceba, ele veio exatamente na posição 12 e procurou na lista que está nessa posição. Vamos procurar agora o 142. Perceba que o 142 está em uma lista dupla. Opção 2, 142. Então, índice gerado 18. Índice 18. 142. Vamos pesquisar o 49? Opção 2, 49. Novamente, opção 18, 49. Então, ele encontrou também o 49. Eu vou imprimir aqui novamente a nossa lista. Pronto. Agora, eu vou pesquisar o elemento 900. Perceba que o 900 não está na nossa lista. Então, olha só, opção 2, buscar, 900. O 900, índice gerado 1. Então, ele veio no índice 1. Opa, tem um elemento. É o 900? Não. Então, em algum momento a nossa lista foi nula e aí ele pôde afirmar que não foi encontrado. Ou seja, o 900 não pertence à nossa tabela hash. Se ficou qualquer dúvida sobre a tabela hash com lista encadeada, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E aproveita, deixa seu like nessa aula. Vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito que eu estou postando no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.